o salvo galera beleza tudo bem com vocês e galera tô aqui com esse caburado da titã 150 e tô aqui com esse aqui também da titã 2000 tá aí e aqui nesse vídeo aqui eu quero ensinar para vocês como regular aqui a entrada de ar e no caso dessa moto galera o agulha aqui da entrada de volta já tá muito para fora é mas ela só tá assim dessa forma porque a moto tava com problema na válvula e o cara eu sou toda aí toda agulha e no caso dessa moto aqui ó o ponto da agulha dela tá certinho mas essa moto aqui galera não tava com problema na válvula no caso dessa moto aqui a válvula dela tava carbonizada e o cara que regulou aqui ó voltou no máximo aí para ver se a moto dava marcha lenta mesmo assim não deu uma marcha lenta muito boa e eu já vi isso acontecer bastante ó o cara tenta regular aqui a agulha pensando que é que o caburador mas não é o caburador e é o motor da moto que tá com problema e aqui galera ensinar para vocês ó lembrando que isso aqui regulou a da moto e esse aqui ajuda também isso aqui é regular lenta e quanto mais aqui você aperta ó e quanto mais você aperta mais a lenta vai diminuindo e quanto mais você solta aqui ó vai abrindo aqui mas a moto vai acelerando e o ideal aqui é deixar duas dois fios de rosca dois fios de rosca aqui para fora mas vai depender também da moto né vai que a moto tá com problema no motor vai que a moto tá com a válvula carbonizada e tá deixando passar então galera esse é o vídeo espero ter ajudado vocês e lembrando que essa regulagem aqui tem que ser feita lá na moto esse ponto aqui ó tem que ser feito na moto não existe regular isso aqui fora da moto sem a moto tá funcionando e o vídeo é esse espero ter ajudado vocês e um abraço do maico se você não é inscrito se inscreva e valeu até a próxima